Gente, eu vou arrumar a casa antes de sair, porque eu sou dessas. Eu gosto de sair e deixar tudo arrumado, gente. E vou aproveitar, né? Vou aproveitar hoje e vou almoçar fora, gente. Mas, é... Oi. Já chega de bombom hora dessa, né, Rabina? Tem resto de tudo, gente, aqui dentro. Pensa. Isso aqui? Isso aqui. Esse primeiro outro desse meninozinho aqui, você sabe, gente, como é que é ter fio pequeno, né? É uma benção. Vou colocar só um pouquinho assim. Gente, eu sempre verifico, sempre cheiro, porque... Para ver se não tá estragado, se não poisou, né? Isso aqui é muito perecível. Bom, gente, é isso. Eu vou mostrar pra vocês já, já. Mas, por enquanto, eu vou finalizar o vídeo pra não ficar muito longo. Boa noite. Abertura